Fala galera, aqui é o Boto, canal Boto Play, estamos aqui com mais um vídeo de Last Day galera E hoje a gente vai falar sobre a armadura chinesa que chegou no jogo Galera, então saia novo no canal, se inscreva e já vai deixando aquele like Temos vídeos todos os dias de Last Day e também acompanha a nossa série de Zones Que é um jogo espetacular, estilo Last Day de sobrevivência E galera, apareceu aqui na loja o pacote do evento chinês Achei que esse cara estava mordendo alguém aqui, mas não Então chegou aqui galera, o pacote do evento chinês No ano passado galera, tivemos um evento chinês no qual a gente ganhava as peças dessa armadura Até fiz vídeo no canal, só que dessa vez está aparecendo aqui para comprar A KF tinha se pronunciado, meio assim, falando que talvez não teria evento chinês este ano Então não sabemos se eles mudaram de ideia e vai ter o evento chinês mais para frente Ou se não vai ter e vai ter só esses itens aqui para estar comprando Quem quiser comprar galera, temos aqui a armadura completa com arma por R$1 É uma armadura que nem lembro qual for o DQS, mas a gente vai comparar ela aqui E temos a pintura da moto galera, que é R$10 R$10 é meio salgado, está acompanhando a pintura da moto Mas se for levar em consideração a galera dos Battle Royale que paga R$50 no avatar Até que aqui não está tão caro Então eu não sei se vai ter algum evento, a gente está ganhando isso gratuitamente Mas eu vou estar comprando aqui galera, só para vocês verem Para mostrar para vocês como que ela é top Eu vou comprar aqui a armadura E aqui está processando, está processando aqui nosso pagamento Vamos ver se o pagamento vai passar, tem que passar aí Pagamento concluído Então já deu aí Beleza, compra realizada Eu vou comprar aqui a moto também galera, para estar mostrando para vocês Apesar que eu não costumo investir dinheiro no jogo Eu jogo ali de boa, mas nessa aqui é uma ocasião especial que eu quero mostrar Está aqui processando, processando Dá uma processada aí, vamos lá, se bora E pagamento concluído Belezura aqui também Compra realizada E galera, já chegou aqui E ali chegou a armadura, a skill aqui E já deu até as tintas Para a gente estar pintando a moto aqui também A textura, maravilha E se tiver galera um outro modo de conseguir sem comprar Eu vou trazer no canal Então é muito importante que vocês já estejam inscritos Então eu vou até trazer uma água aqui para lavar essa moto Porque eu não sei se a pintura nova vai lavar ela Então já vamos lavar aqui de uma vez Vamos pegar essas águas aqui Tem muita gente aí que não sabe o que dá para lavar a moto galera A moto está até meio de noite aqui Não vai dar para vocês verem Mas quando você usa muito ela começa a ficar escura Começa a ficar preta E quando você lava ela dá uma clareada ali De boa Aqui não vai aparecer Porque já está de noite e ela não está tão suja Agora a tintura Tintura Eu não usei a tintura não Eu não usei não Vamos usar ela aqui Textura dragão chinês Permite que você pinte a sua moto novamente Vamos lá Vamos pintar Vamos usar aqui E está ela A minha pintura era do dia das bruxas do Halloween E agora vai ser o da bruxa Do dragão É bonita Não é feio não Vamos pintar aqui E ficou bonitão E vamos pôr nossa armadura aqui Beleza Ficou topzera Vamos comparar ela com as outras armaduras Para ver qual que é o level de força dela A gente vai testar ela aí Numa fase 1 para a arma aqui também Olha que top Ficou top Só essa mochilinha aqui nas costas Que não combinou muito com a parada Mas está topzera Então aqui Ela tem 4, 7, 6 e 3 Deixa eu ver aqui Então essa daqui é mais forte Vamos ver a militar Essa aqui também é mais forte Então ela é mais fraca que a militar Ela deve ser galera Na mesma força daquela Da roupa modificada Que eu acho que eu não tenho ela completa aqui Ela é a mesma força Dessa roupa aqui modificada Que volta o chapéu Então é uma roupa forte Mas ela poderia ser mais forte Porque ela está abaixo Da roupa militar E olha lá E essa arma aqui é quanto de força? 50 em 50 É uma coisa bem forte Em 50 deve ser mais forte Que a massa de serra A massa de serra é 45 Aqui não A massa de serra é 55 Então ela também está mais abaixo Do que a massa de serra Infelizmente aí Então galera Não é bem aquela armadura ali Que você vale a pena comprar Porque você fala Nossa eu vou comprar essa armadura Que agora eu vou matar o boss Vou ficar mais de boa A motoca é a motoca Ela é bonita Ela é bonita Vamos sair daqui Para a gente ver ela de cima Ficou show de bola Deixa eu chegar ela aqui Mais para trás Aqui ó Ó ficou show de bola Bonito é né galera É topzera Demais Essa moto aqui Com essa roupa né Mas tipo assim Você compra aí Só se você quiser Ver mesmo né Que eu comprei Para fazer vídeo Para mostrar para vocês né Mas não é uma coisa ali Que vai te aumentar Alguma força né Para você estar invadindo né Já que aquela roupa Como eu mostrei Modificada É a mesma força né A gente vai invadir aqui galera A prendeira aqui ó Porque eu estou Juntando pedra né Para a gente Continuar a nossa reforma Da nossa base né Terminar de passar As paredes Level 1 Level 2 Para tudo Para level 3 Se você não ouviu O vídeo de reforma galera Dá uma olhada no canal E no canal já tem vídeo Tudo last day Então se você tem alguma dúvida Pode pesquisar aí no canal Que deve encontrar tá Então tá entrando Nossa motoca E eu montado em cima da cachorra Da Scarlet Vai ficar Uma imagem bacana Essa daqui Fica uma imagem bacana né Eu quero que ela Dá mais uma pilotada Nessa moto aí Já que nós Já que nós estamos com ela Já que nós estamos com ela Já que nós estamos com ela O zumbi O zumbi tá vindo O zumbi tá vindo Vamos circular o zumbi Vamos fazer óleo com o zumbi Eu tô tomando porrada Esse cachorro tá lá batendo Agora vamos dar porrada Com isso daqui ó Tomei Tomei Já era Cachorro ele ficou doidona Vamos lá Scarlet Vamos lá Scarlet E galera Me diz aí nos comentários Como que tá os levels Tá subindo Eu tô aqui no level 39 né Dei uma opadinha aí No fim de semana Mas não tá tão fácil De pegar level não O negócio tá difícil Vamos cortar isso tudo aqui Opa 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 Aí não Já era Já era Já era Pegou um cigarro Eu matei um zumbi fumante Por isso que ele tava No formato de zumbi Porque o cigarro tava infectado também É galera Se você tiver um apocalipse zumbi Não fume cigarro do zumbi Essa aí é a teoria boa Vamos dar um cheiro aqui também Infelizmente A arma de fogo Podia ter vindo a skill também Do evento de Inês Imagina a arma ali Com uma skill vermelha E um dragãozinho Essa é topzera demais Esse podia galera Fazer umas skills aí Pra gente pintar nossas armas Igual modificação de pés Se não ia ser daorinha Olha o tanto de pedra Que tem aqui Pra gente dar uma farmada Vamos dar tiro Nesse galera Que eu não quero tomar Muita porrada não Quero gastar essa roupa não Eu quero vir aqui Invadir com ela E guardar um pouquinho Já tô vendo um loot ali Tem um lobinho Caraca Mas essa arma Essa armadura É bonita Viu Cê tá doido Viu Já era Não vou matar nenhum Desses bichinhos Que eu não vou gastar Opa Vamos tomar um corredor aqui Já era Mais um loot aqui Pra nós Outro aqui Outro aqui Outro aqui É o lobo Matei o lobo Matei o O peruto Nós tava matando Todo mundo Nós tá aqui Nós tá indo mal Cê tá louco Vamos ver o que mais vai vir Beleza Já tem outro loot Já tem outro loot aqui Já tem Os loot Tão perto um do outro Maravilha Adoro quando tá assim Beleza Agora vamos abrir Esse loot cá O loot tá quase Dentro da pedra Já nasceu Dentro da pedra Ó Que 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 Já era Uma porradona E cortei o bicho No meio Cortei o bicho No meio Ficou inteira Comer a cenourinha Aqui Nossa senhora Minha cabeça Eu vou Essa arma Aqui é violenta Essa arma Aqui é show De bola Demais Vem Vamos lá Pra cá Vamos pegar Essa aqui De surpresa Ó lá Vá lá Matou Matou Scarlet Opa Já era Já era Ó Outra aqui Lobio Perou Ele tomou Um tiro Ali também Mas não morreu A outra aqui Vai morrer também Mais um loot Aqui Não sei se Esse foi o loot Que eu abri Ó lá Dá uma porrada Aí Vai lá Scarlet Dá dentada Agora Scarlet Tá mais fraca Né Eu tirei um pouco Da força dela Pra gente ganhar Umas experiências Deixa eu ver Esse loot Que Esse loot Que eu não abri Não Ó o outro Aqui Beleza Vamos abrir Vamos abrir Vamos abrir Tá ali Fussando Deixa eu ver Aqui Eu vou deixar Vou deixar a corda Pra trás Vou deixar isso aqui Pra trás Deve ser O que é que Esse cara Tá mordendo Tá morrendo Mordendo os bichinhos Ali Ela perdoa Os bichinhos Mesmo Aqui Mais um aqui Também Já era Vamos pegar Esse aqui Com a nossa Harmonia Regaça aí Já era Já passou o boot Por aqui Já matou Um bichinho Aqui Beleza Vamos finalizar Esse aqui No tiro Pra gente economizar Minha arma Esse aqui É o boot A área A área É a minha Meu filho Estão fazendo A minha área Aqui não Deixa eu pegar Alguns itens Aqui Que a gente Vai usar Pra farmar Vai ser Só essa Picareta Beleza Peguei a pedra Ali dele Também E a madeira Pra gente Já fazer As picaretas Pra gente Já limpar Essa área E a Scarlet Tá enfiando A cara Lá 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 A gente Pegar Esta arma Aqui Isso aqui Eu vou usar Tá de boa Já vou Colocar Aqui Galera Que eu quero Economizar Essa arma Nossa Aqui Tá Deixar Ela Pelo menos Um pouquinho Ali Pra falar Que eu tenho Ela Vai Bate Vai Eu fui Bater Parece que falhou A batida Vamos matar Esse daqui Vai morrer Rapaz Já era Já era Já era Esse cara Saiu correndo De novo Os bichinhos Eu não vou matar Esse bichinho Não Pode deixar Eles vivos Apesar Que agora Eu tô com Essa arma Aqui Dá pra Me matar Eles Acho que Eu vou Gastar O resto Dessa Glock Aqui Tudo Nessa Bicharada Vamos gastar O resto Da Glock Comer Esse feijão Aqui Beleza Aqui Saiu correndo Tá fugindo De mim Pra que Outra Aqui Vem cá Vem cá Pro papai Deixa eu ver Se tem mais Algum Aqui Esse aqui Da frente Beleza Esse aqui Tem o que Esse aqui Eu não quero Nada Esse aqui Tá O peru Já era Agora aqui Tá na nossa Tá na caça Beleza Pegamos ali A carne Do peru Outro peru Foi Agora acabou A nossa Glock Zera Vamos pôr essa Com a segunda Arma Só pra liberar Um espaço E tá De boa Tá de boa Agora cadê Que lute Eu guardei Esse negócio Deixa eu ver Ó mais um bichinho Aqui Saiu correndo Eu fui na frente Dele Tá dando Boot Demais Deixa eu ver Se essa arma Vai conseguir Matar ele Já era Já era Caraca Três Boot Aqui Você tá Louco Deixa eu ver Se esse aqui É meu Lute Vou colocar Uns trem Apagar Uns outros Eu já deixei As paradinhas Vou aproveitar E pegar Mais Machadinha Dele Vou pegar Essas Picaretas Tudo Aqui E bora Começar A limpar Esta área Ele tava Quebrando Ali Então tá De boa Então galera Essa foi a armadura Chinesa Depois eu aceito Amizade Essa aqui Foi a armadura Chinesa Galera Com a nossa Moto Chinesa Foi falar em moto Deixa eu ver Deixa eu colocar Uns itens aqui Na moto Pra gente fechar Já na motoca Aqui Beleza Vou colocar Esses itens Ali na moto Apesar que Vamos pôr Você Beleza Vamos caçar Nossa Vamos lá Scal Vamos caçar Nossa motoca Lá Com a nossa Armona De boa De beleza Tá aqui Nossa motoca Isso aqui Já vai ficar Na moto Logicamente Porque é os itens Que eu já vou Levar pra minha base Com certeza Então galera Vamos só finalizar Dando as motocas Com a nossa motoca Mas a moto É bonita Essa moto Que é bonita Demais Vamos fazer um círculo Nesse carro Então galera Se gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Deixe nos comentários O que vocês acharam Da skill Da moto Infelizmente No momento É só comprado Não é Não vale a pena Comprei aqui Pra mostrar Pra vocês Mas se tiver Algum evento Galera Alguma notícia De possíveis eventos Que a gente vai ganhar Essa roupa aqui Eu faço um vídeo Pra vocês E vocês ficam ligados Aí no canal Então galera Muito obrigado Eu sou o Balta E rodando Assim que a gente Fecha o vídeo Te vejo No próximo Se inscreva no canal E aí